Olá pessoal, sejam bem-vindos. Se você quiser assistir a mais vídeos e ser o primeiro a saber sobre novos eventos, não se esqueça de se inscrever no meu canal e ativar o sininho de notificação para ser informado instantaneamente sobre cada vídeo. Depois de falar com Ireda, ela saiu e começou a chorar. Quando Orum o vê, ele vai até ele e pergunta o que aconteceu. Ira, eu não mereço nada disso. Ele diz que causei a morte de sua irmã Nian, não mereço sua bondade? Quando Orum ouve isso, ele olha nos olhos dela e diz não chore. Mas Ira continua a chorar. Orum diz que há algo que você não sabe. Ira diz que não sei o que. Quando Orum está prestes a dizer isso, ele diz que você é um Demirano, faça as malas e volta para casa. Ira diz que sinto muito, você me deu minha família, sou grato a você. Quando Orum ouve isso, ele diz que nada é como você. Pensa e volta para Ira. Mas desta vez, no Sá vem até eles e a conversa fica inacabada. Orum entra porque não quer conversar lá. Nusá diz a ele para sentar um pouco e tomar um café e o leva para dentro. Enquanto isso, enquanto Saadete está ao telefone com seu filho, ela diz a ele que não posso controlar Ira quando ela está com Orum. Eles têm que ir embora. Como se a garota não estivesse com problemas, essa tia acabou por estar. Eu não sabia se era bom ou ruim que ele o tivesse encontrado. Felizmente, existe Nusá que o apoia. Nusá conversa com ele. Enquanto Ira conversa com Nusá, ela fica feliz. Mas Orum tem que contar a verdade a ela agora. Orum veio para seu quarto depois de Ira. Seu homem liga para Yavuz e diz a ele para pesquisar Saadete minuciosamente. Na verdade, Orum também quer que Saadete seja uma boa pessoa. Mas infelizmente isso não foi possível. Depois que Orum desliga, ele olha para a bússola que Ira lhe deu e começa a pensar a respeito. Jacob também veio para o bairro. Orum espera por ele na porta. Yacup percebe que o mestre Orum tem um problema. Em Orum, se Nusá não tivesse vindo, eu contaria tudo para Ira. Se eu contar a ele agora, sei que ele irá, então não posso contar a ele esses fatos. Ele lhe diz, não confio em Saadete. Yacup diz a ele que a balança não deve surpreender ao passar o tempo neste trabalho. Ira vai para seu quarto e segura o colar que Nian deu a ela e pensa em como Orum a tratou. Então Orum entra na sala. Orum liga o celular no carregador e vai trocar. Ira o impede, porque você está sendo legal comigo. Ele lhe diz que você torna a minha vida mais fácil. Mas antes que Orum possa responder, Golnur entra. Ira olha para Orum e diz que entendeu mal. Depois que Golnur sai da sala, ela vai até Priam e Eda. Priam e Eda pedem a chave do depósito onde estão guardados os pertences de Nian. Embora Golnur diga que não pode aceitar, Eda ameaça e pede que ela pegue a chave. Nessa hora, Orum também adormeceu. Sonha que está em um quarto fechado e não consegue encontrar a saída. Ao olhar para a bússola que Ira lhe deu, ele de repente acorda sem fogo. Pensando que Orum teve um pesadelo, Ira imediatamente vai até ele e lhe dá um copo d'água. Orum não quer água e vai ao banheiro. Ira, por outro lado, troca o travesseiro encharcado de suor de Orum. Quando Orum não sai do banheiro por muito tempo, Ira começa a esperar na porta. Então ele pergunta se você quer alguma coisa, mas não há resposta. Ira começa a andar pela sala. Nessa hora, Orum sairá vestido. Ira diz onde você está indo, você não parece bem, mas Orum diz durma bem e sai do quarto. Orum, como sempre, respira o fundo com o mestre Eacup. Mestre Eacup serve-lhe uma xícara de chá. Para Orum Eacup, teve um sonho, estava trancado em um quarto sem janela e então ouvia sua voz. Ele diz olhe para a bússola para encontrar o caminho. Quando Eacup ouve isso, ele diz que o tempo mostrará a sua bússola. Pela manhã, Ira espera por Orum na varanda. Quando o carro de Orum chega, ele imediatamente se levanta e o cumprimenta. Quando Orum o vê, ele diz que você acordou cedo. Ira diz que estou pensando em você. Se você tivesse ligado para Orum, ele diria que você estava com frio. Ira pede a Orum para preparar o café, mas Orum diz que vou para o quarto tomar um banho. Naquela época, a poeira do vento entra nos olhos de Ira e Eda os vê enquanto Orum olha em seus olhos. Quando Orum entra, Eda vai até Ira e diz que a cobra é uma farsa, não dá para conseguir mais do que isso. Depois, ele vai até Orum e pergunta se não bastava você dar a Ira porque você se comportou um banho. Eda diz que pensa que é a sua esposa. Orum grita para Eda e diz que ela já é a minha esposa. Eda não se cansa disso e pergunta se você se apaixonou por aquela garota ou não. Enquanto isso, Ira está subindo as escadas. Você acha que ele ouviu essas conversas? Depois que Kenan foi baleado, sua condição ainda é ruim. Meryn não vai sair do lado dela por um momento. Kenan abre os olhos por um tempo, mas Meryn não vê. Então a enfermeira vem e leva Meryn para fora. Depois que Meryn sai, Kenan também abre os olhos. Quando Meryn sai, ela conta a Sebenen sobre sua situação para Kenan. Então o médico chega e diz que Kenan acordou. Meryn e Sebenen estão muito felizes com isso. Quando Kenan acorda, Mestre e a culpa vêm até ele. Kenan diz a ele que se arrepende quando Meryn pensa que estou dormindo. Então Voslat e Meryn vêm. Todos ficaram muito felizes quando Kenan acordou. Lentamente, todos estão saindo do lado de Kenan. Meryn não se atreve a ir para Kenan. A enfermeira chega e diz a Voslat para descansar um pouco. Quando Kenan pergunta o que aconteceu, a enfermeira diz que ele desmaiou enquanto você estava na cirurgia. Quando Kenan ouve isso, ele diz a ele para ir para casa e descansar. Mesmo que Voslat não queira, Kenan é forçado a fazê-lo porque ele quer. Desde que Voslat vai para casa, Meryn fica à frente de Kenan. A enfermeira diz a ele para dar água a Kenan e anotá-los no papelaria. Kenan disse que você não saiu a noite toda naquela hora. Meryn diz fique bem e eu esperarei. Kenan também se suavizou com Meryn, mas quer ouvir de sua própria boca que se arrepende do que disse. Mas Meryn não diz que sente muito. Naquela época, Razit vem visitar Kenan com uma flor na mão. Razit senta ao lado de Kenan e diz para quebrar as mãos e diz a Meryn para cuidar do meu filho Kenan e sai de lá. Meryn e Kenan estão muito surpresos com a chegada de Razit. Depois que Razit sai, Meryn pede desculpas a Kenan. Kenan diz que você não precisa se desculpar em nome dos outros. Kenan bebe seu remédio e adormece. Depois, Feria traz algo para comer para Meryn. Enquanto eles conversam do lado de fora, Feria diz para Meryn. Diga a verdade para Kenan. Talvez você não tenha a oportunidade de contar novamente. De manhã, Nefes liga para Meryn e pergunta sobre Kenan. Kenan, por outro lado, sente a paz de ver Meryn ao seu lado ao acordar. Para mais vídeos, não se esqueça de se inscrever no meu canal, ativar o sininho de notificação, curtir e comentar o vídeo. Até mais! Tchau, tchau! Tchau, tchau.